Santana do Paraíso 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 Com toda certeza tu és a princesa de Minas Gerais Eu sou cheia graciada De beleza em tantos mil Ó minha terra querida E Santana protetora Padroeira e mãe tão boa Portista sempre a velar Ézinho de louvação No altar da perfeição Uma apoteose de amor Cidade hospitaleira Dessa terra amada Terra brasileira Ó terra querida Você é escolhida Entre as demais Dessa nossa terra amada És a preferida Com toda certeza tu és a princesa de Minas Gerais Doeken de глаз Uh beijo A gente volta Tornado A gente volta